Fala aí rapaziada, tudo bem com vocês? Flávio de novo na área para mais um vídeo aqui no canal Perna do Vento. Hoje eu vou disponibilizar para vocês um arquivo com todas as bibliotecas necessárias aí para a X-Plane 12. Todas em um link apenas, para você não ter que ficar se matando aí procurando biblioteca. Então ó, já senta a bicuda no like e cola comigo que não tem. Fala aí turma, tudo bem com vocês? Olha só, hoje eu dediquei algum tempo para poder pegar as bibliotecas, tá? Não, não é isso aqui não. Bibliotecas para a X-Plane 12, não são todas as bibliotecas, tá? Mas eu fui fazendo, dando uma olhada nos cenários, cenários que já estão disponíveis para baixar, que são do X-Plane 12, já vou mostrar para vocês ali. E aí eu fui vendo quais eram as bibliotecas que eles pediam, fui baixando essas bibliotecas, ao todo aqui deram 13 bibliotecas. Mas já adianto para vocês que para baixar uma a uma disso daqui é um saco. Conforme for saindo outros cenários, cenários mais elaborados, eu vou atualizando vocês aí nesse mesmo link que eu vou deixar aqui embaixo, tá? Então, se estiver assistindo esse vídeo aqui depois de um ano, com certeza quando você for baixar já vai ter uma quantidade maior de bibliotecas aí. Mas, por enquanto, essas aqui já são suficientes. Tela 2 para vocês, tá? Estou deixando esse arquivo aqui no meu drive. É esse cara que eu vou atualizar. E queria apresentar para vocês, tá? Antes de apresentar para vocês esse site, queria mostrar para vocês como é que vocês vão baixar e instalar. Vocês vão baixar esse cara aqui, tá? Só dar o botão direito nele aqui, fazer download. Depois que você baixar esse arquivo, você vai pegar lá a pastinha, como está aqui, tá? Vai extrair ela, vai extrair essa pasta, botão direito nela, extrair aqui. E você vai ter essa estrutura de pastas, tá? Presta atenção, você que achou que, ah, já peguei o link e vou vazar aqui do vídeo. Calma aí um pouquinho. Você vai ter uma surpresa, ó. Você vai pegar essa estrutura de pastas aqui, vai dar um Ctrl C, de onde você colocou aí no seu computador. E aí vai lá na pasta do seu X-Plane 12, tá? Não coloca no 11 não, que senão vai dar ruim. Custom Sender. E aí você vai colar aqui dentro essa estrutura de pastas. O teu vai ficar igual o meu aqui, ó, tá? Todas essas pastas. Confere se tem 13 pastas aí, tá? 12 pastas. E no total, por enquanto, está dando 33.920 arquivos. Se o teu der menos que isso, daí problema, teve algum problema no seu download aí. Depois que você fizer a instalação, tá? Quer dizer, colocar todas essas pastas aqui dentro da pasta Custom Sender, você vai fazer o seguinte, você vai abrir essa pasta, tá? Você vai abrir essa pasta aqui, ó, Objetos, Simhaven, tá? X-World Vegetation Library. Você vai abrir ela, tá? Abre ela aí. É a única que você vai ter que fazer alguma coisa, essa daqui, Objetos, Simhaven, tá? Abre ela. E aí, você vai observar aqui no teu, ele não vai estar assim como o meu, ele não vai estar como um linkzinho aqui, tá? O que você vai fazer? Você deleta essa pasta, pá, deleta. Pode deletar. Depois que você deletou, você vem aqui nesse último arquivo aqui, ó, setlinkwin, bate e clica nele duas vezes, tá? Clica nele duas vezes, ele vai criar aqui pra você o link, tá? Isso aqui é importante que você faça pra que você fique por dentro das atualizações que o desenvolvedor for fazendo, entendeu? Então, é importante aí que você clique duas vezes nesse arquivo aqui. Pronto. De bibliotecas é isso. Baixou, extraiu, colocou na Custom Senary e fez esse, esse paranauizinho que eu falei pra vocês aqui, tá pronto, tá? Você já vai ter as bibliotecas. O que vai te permitir, tendo essas bibliotecas instaladas, colocar os cenários. Eu falava, mas não sei onde que eu acho cenário. Os caras fizeram, velho, e os caras fizeram um site, lembra lá do flightsim.to? Pra quem tem flightsimulator aí, ó, flightsim.to, né? Que já é bem conhecido na comunidade aí de quem simula no flightsimulator 2020. Flightsim.to. E aí os caras criaram, né, pro X-Plane 11, pro X-Plane, né, pro X-Plane, X-Plane 12, né? O X-Plane.to, tá? Que eu acredito que vai ser alimentado da mesma maneira que o flightsim.to tem sido alimentado, tá? Esse aqui é outro, já tô dando spoiler. Se liga aí que eu já vou mostrar outro site legal lá. X-Plane.to. Aqui, se você clicar aqui em X-Cenary, tá? Você já tem as bibliotecas instaladas. E aí você vem aqui e seleciona. Você pode escolher por país. Mas lembrando que esse site é um site ainda que tem muito pouca coisa pra baixar, né? O X-Plane 12 em si tem pouca coisa pra baixar. E aqui você pode filtrar por país. Por exemplo, Brasil. Se você clica aqui em Brasil, você vai ver que pro Brasil só tem esses dois cenários. Um que foi desenvolvido pelo Ricardo, lata voadora. E outro que foi desenvolvido aqui pelo Henrique Chen, tá? São esses dois cenários. Aeroporto de Franca e o aeroporto do Rio Grande, tá? Ambos, eu já testei, estão funcionando legal, beleza. Só que eu observo uma coisa. Quando você clica no cenário pra baixar, tá? Aqui embaixo, ele fala as livres que são necessárias pra que você possa utilizar. Aqui, ó. Instalação, completar os livres. Custão Senary, não fala. Esse daqui do... Open Senary Library, tá? Acho que é só isso. E ele... Ó, o Ricardo já deixou até o link aqui pra baixar, o que facilita, né? No caso nosso lá, por exemplo, se a gente clicar nesse daqui, ó. Ele também facilitou aqui, ó. Ele botou lá quais são as livres que são requeridas para você utilizar esse cenário. E deixa o link também. Obviamente que nesse link que eu já disponibilizei pra vocês, e esse primeiro passo que eu mostrei pra vocês, já estão todas essas livres aí, pra que vocês possam utilizar de boaça esses cenários, tá? E não só esses também, né? Alguns cenários também, ó. Clicar aqui, vou clicar aqui em Estados Unidos. Eu deixei também aqui, por exemplo, esse primeiro aeroporto aqui. Eu também já baixei todas essas aqui, ó. MasterX, EDP, JB, PP, Open Senary X e AutoGate, que é inclusive o plugin. É... Que você vai ter que ter instalado, tá? O AutoGate aqui, ele não entra nas bibliotecas em si, né? Por isso que ele colocou aqui, colocado libraries barra plugins. Porque você precisa ter as libraries, que eu tô deixando aqui no vídeo pra vocês. E você precisa ter o plugin, né? Mas o plugin não é o assunto do vídeo. Então você vai ter que baixar o AutoGate. Então vamos lá. Download. AutoGate for X-Plane 12. Pronto. É só clicar nesse cara aqui, fazer a instalação dele aí. Download. Coloca dentro da pasta de plugins do teu X-Plane, tá? Baixa. E aí tu vai colocar dentro da pasta de plugins lá. Então é X-Plane 12, Resources, Plugins, tá? Com ele extraído. Exatamente como tá o meu aqui. AutoGate, tá bom? Em sequência eu vou fazer um vídeo pra vocês aí sobre os plugins essenciais do X-Plane 11. AutoGate, Better Pushback, Flyer e Filua. Eu vou incluir VAL-CSL também, XPO e IPC e por aí vai, tá? Próximo vídeo. E aí, meus queridos? Vocês conseguem ir meio que dando uma gareada aqui nos aeroportos, tá? Já deixo avisado pra vocês que são poucas as opções. E as opções que tem aqui não são lá aquelas coisas, tá? Não adianta, não adianta eu mentir pra vocês. Realmente, eu testei esse aeroporto aqui. Tá feio pra caramba. Não tá bonito. Não tá legal. Foi feito meio que... Meio que nas coxas aí, mano, tá? Foi feito meio que nas coxas, tá? Então, assim, quem tá fazendo, tá fazendo ali pra ter, entendeu? Não tá fazendo pra caprichar igual o Alexandre fazia lá no X-Plane 11, não. Já deixo vocês bem avisados aí. Mas, caso vocês queiram baixar cenário, se não precisar das bibliotecas, o link tá aí. Tá bom? E é isso. O que mais? Queria mostrar pra vocês também um outro site que eu vou deixar aqui na descrição também, que é o simheaven.com. Nesse site aqui, ele também já abriu aqui um menu aqui para itens do X-Plane 12, tá? Quem quiser baixar alguma coisa de X-Plane 12 aí, segue atualizando o site aí, que de repente você vai achar algumas coisas legais. Ele já tem aqui alguns complementos aí da Ásia, Antártida, Austrália, Oceania, World, África, América, Europa, enfim. Que você pode baixar. Lembrando que pra qualquer coisa que você vai baixar nesse site aqui, tá? Do Simheaven, ele deixa bem claro que pra tudo que você for baixar, você vai precisar dessa biblioteca aqui, que é a World Vegetation Library, tá? Que já tá inclusa nesse pacote completo que eu tô deixando pra vocês aí. Tá bom? Então, se você quiser usar esse site aqui, você não precisa baixar ela de novo. Já vai tá aí. Um exemplo aqui, por exemplo, do que você vai poder achar aqui, por exemplo, pra quem gosta de voar pra Dubai, o World Ásia, você vai ter aí, ó, olha que beleza, já dá uma melhoradinha em Dubai, né? Então, você vem aqui, clica, aceito e download, você aceita os termos, faz um download, coloca lá dentro da tua pasta Custom Scenery, e ele já vai tá instaladinho, tá? Ele diz que, ó, precisa da biblioteca aqui instalada, tá? Essa biblioteca já tá lá. Beleza? Então, é isso. Essa é a dica de hoje, de como instalar as bibliotecas, e onde você vai baixar os cenários, tá? Pra que você possa deixar aí o teu X-Plane 12 aí, mais bonetinho, não é não? Lembrando a vocês que todas as terças e quintas-feiras, às 7 horas da noite, a gente tem live aqui no canal Perna do Vento, ao vivasso, pela Rede Val aí, tá bom? Eu venho participar das lives e aproveitar pra tirar suas dúvidas aí, durante as lives. Fechado, meus queridos? Próximo vídeo eu vou fazer aí sobre os plugins essenciais, né? Para o X-Plane 12. Espero que você curta, tá bom? Já deixa aquele likezão aí pra dar aquela fortalecida. Até o próximo vídeo e... Fui!